Oi gente, o nosso AVEAP fala de tecnologia, de informação e de velocidade. E hoje eu atravessei uma porta no fundo do mar, a porta do loft de Bob, aqui num ambiente assinado por Márcia Amaral e Régio Amaral na 19ª edição da Casa Cor Bahia. A ideia do casal foi promover um espaço inusitado na Casa Cor Bahia, um espaço inspirado no fundo do mar. Bem gente, os arquitetos criaram uma grande caixa de vidro, esse material foi fornecido pela Bahia Vidros e eles utilizaram por trás dessa caixa de vidro uma grande plotagem do fundo do mar. A ideia, a viagem dos arquitetos foi criar um projeto onde todas as pessoas que visitassem o seu ambiente na Casa Cor, imaginassem que fosse um barco que foi afundado e ali uma família vivesse. Por isso, eles criaram como se fosse uma casa, onde temos um living, um espaço de jantar, uma cozinha e um quarto, com todos os detalhes que efetivamente vale a pena conferir. Márcia Amaral Márcia Amaral Márcia Amaral Márcia Amaral